Boa tarde galera, mais uma vez eu Pedro Rezende, pra quem não me conhece, Pedro e S Estamos com os dois atuais líderes do ranking Na cabeça, ao lado esquerdo do Brecht, ao lado direito Felipe Cunha Edivaldo Martins, pra quem não conhece, quem está assistindo provavelmente no canal do TR Oficial já conhece Acompanha, mas vai até pra lá, Edivaldo Martins, 36 anos, você falou? Isso Laça desde os? Ah, deu dos 10 né Seu pai se falaçava, você já falou desde criança Isso, acompanhava muito meu pai de criança né Natural de? Itapuranga Itapuranga, Goiás Hoje morando em? Palmeiras Palmeiras, Goiás Já fez uma entrevista na época do terceiro tempo de Tim Rope Eu acho que aquela época foi bem a época que você estava, você estava, começando não Mas você tinha o primeiro ano da ETR né, que você estava liderando o ranking né O primeiro que você, acho que, não sei se é o primeiro que você correu a ETR Mas o primeiro que você estava indo muito bem na ETR eu acho né O primeiro ou o segundo né Foi o terceiro ano né Que você correu? Foi, o terceiro ano que eu corri, isso mesmo E 2020 foi o ano que você ganhou né Isso, 2020 Que você também ganhou? Isso Você também ganhou Felipe, Felipe Cunha? Só Felipe Cunha? De? Araguari Araguari, Minas Gerais Minas Gerais Hoje, residente da cidade de? Paranaguara, Goiás Paranaguara, lá com o Teobaldo Isso Muito bem montado, como o Anan falou né Bom, esse é o líder do ranking na cabeça Esse é o líder do ranking no pé A ideia é como vocês sabem, é um bate-papo A gente fala um pouco de tudo A gente fez até uma enquete das perguntas aqui Que o pessoal gostaria que fizesse né E as perguntas geralmente é sobre laço O povo quer dica de laço Tipo assim, quer alguma coisa Mas tem algumas curiosidades Até o pessoal perguntando o handicap Porque é uma coisa interessante né Porque você hoje é 7 e você é 7 Mas às vezes acontece Acho que todo mundo que ganhou o ETR virou 7 Ganhou o ano né Mas tem gente que chegou a ganhar sem ser 7 né Quer uma? Obrigado, obrigado Não quer mesmo? Quer uma? Não, agora não O... João Pedro João Vitor O João Vitor não era 7 Eu acho que deve ter outro E vale um papo aqui Acho que uma boa pergunta que fizeram lá também Pra gente começar É um pouco de handicap Mas não é sobre O que vocês acham sobre handicap assim Mas eu até fiz uma pergunta pro São O que você acha que mudou do seu laço? Você que é um cara profissional hoje 7 boi é o líder do ranking Mas já foi 3, já foi 2 O que você acha que mudou do seu laço De 3 boi vamos supor e pra cá? É laço? É montaria? É a cabeça? É o conjunto da obra né Eu acho que foi muito Melhorou a montaria E virou um pouco o laço Porque laçava muito rápido Aí hoje eu tentei adaptar Com as provas de poucas inscrições Porque as provas de poucas inscrições Não tem como tá arriscando tanto Quanto arriscava nas provas de mais inscrição Então assim Aí tive que começar a melhorar a montaria Pra tá mais na posição das laçadas Você foi meio obrigado a... A virar um pouco o laço A montar melhor Montar melhor Porque tipo assim Queira ou não A gente quando começa É igual a gente tava De manhã que eu te falei lá Que a gente não tinha muita Sabedoria de... Do cavalo Então eu tive que pegar a experiência E decorrer do tempo Foi pegando a maturidade É como você falou O laço antigamente Era muito inscrição Você ganhava a prova E... E... E funcionava aquilo ali E a partir do momento Que o laço começou a mudar a inscrição Eu acho que muita gente Ficou na dúvida Óbvio que você era uma das referências Principalmente de Goiânia Acho que sempre Mas mesmo no estado de São Paulo Tinha o Luquinha Tinha o Geleia Tinha pessoas que o pessoal Como é que será que eles vão se comportar Na hora que ia diminuir a inscrição Alguns deram mais conta Você é um cara que deu conta claramente É... Foi esse investimento em saber montar ali Sim E dediquei muito Porque tipo assim Como laçava Laçava Queira ou não Não laçava tão certo Você falou cavalo Isso Não usava muito os cavalos Usava mais o braço Entendeu? Então eu tive que voltar um pouco A usar Aprender a usar os cavalos E a posicionar mais na minha laçada Laçar os boi mais bem laçado Como se diz Lá soltando uma boi Que antigamente era o seguinte Saia e laçava Enterava tudo no braço E era muita inscrição E errava uma ou outra E errava Tipo assim O índice era maior né Hoje não pode Hoje na ETR Se você for na ETR Errar um boi Você já é eliminado da prova Você não... Porque... Não tem margem pra isso né Não Você pegou um boi ruim O outro você errou O outro seu parceiro errou Já sobrou só um Acabou Acabou É igual eu falo assim A ETR tem que ir lá pra laçar 100% Ela não aceita erro É uma prova que não aceita erro E essa é uma dúvida Que a gente tava falando ali Você falou que é um negócio natural seu E óbvio É... Boa parte a gente não... Deus que manda E você vai... Vai... Vai administrando Mas... Você tem essa natureza De laçar rápido né Sempre foi assim Certo? Sim Você falou desde o começo Que você viu o Marcelo Rezende Isso Um cara que foi referência na época Foi uma referência E a partir do momento Que a gente trabalhou junto Você trabalhou com ele Aí ajudou bastante Na minha evolução Entendeu? Essa levantada sua É natural Ou você chegou a... Você chegou a pensar Numa técnica de laçada rápida Ou foi assim Vou pegar rápido E foi acontecendo Não Foi pegar rápido mesmo Porque tipo assim Aquilo que eu te falei hoje Na hora que eu vi o Marcelo laçando A primeira vez que eu vi Eu falei Eu quero ser igual aquele cara Aí meu pai falou Ô meu filho aí Que jeito? Falei Não Eu vou ser igual Vou laçar igual ele Aí assim É o que eu sempre falo Se dedicar Consegue Não adianta o cara falar Ah mas eu tenho tantos anos Eu não consigo Ah eu tenho uma dificuldade Que meu braço não faz isso Eu não consigo Cara eu Como se diz Eu fui uma superação Porque eu Eu queira ou não Eu falo muito dos meninos Eu laçava totalmente errado É igual eu te falei Eu girava tão invertido Tão invertido Que eu chegava a laçar Meu pé esquerdo Entrega Ainda é invertido um pouco Só que o que que acontece Como o pessoal ainda fala Como se levanta pra cima E o segundo giro O seu tá no boi E pega né E pega Muita gente que faz O que você faz A corda passa Pega por cima Pega por cima né Porque a hora que o segundo giro Tá no boi Já consegue trazer Já tá no boi Entendeu Você acha que É uma pergunta que eu tava até fazendo Me fazendo E não lembro O que que o próprio neguinho aqui Neguinho Que trabalha comigo É um cara menor de tamanho E você é um cara Deve ter um 80 mais ou menos Não é muito alto Mas também não é muito baixo Do meio Ele é um cara baixo Então dificilmente O cara consegue Tem mais dificuldade De ficar inteirando no braço Porque tem braço mais curto Mas ainda eu tava discutindo O Edvaldo Acho que tem a levantada A aprontada mais rápido Talvez Do Brasil hoje né E aí eu indaguei Uma questão Você até tava falando ali Você acha que Com o tempo O seu corpo vai Ficando mais ler Como é que você lida com isso O cavalo vai Você chega a ter Tipo assim Você sente que o negócio É muito o seu corpo E se um dia que você tá Meio com dor Você não vai ou não O condicionamento físico Tem que tá em dia Tem que tá em dia Tipo assim É igual eu falo Ou senão a gente Adapta Porque Queira ou não Quando eu engordo um pouco Fico mais pesado Eu fico mais lento Você sente? Eu sinto que eu fico mais lento E canso mais Agora quando Eu tô Movimentando mais Tô mais fino Eu consigo Eu sinto que eu fico mais ágil Então assim O preparo físico Queira ou não Aceite ou não É Isso aí é Essencial Eu tava E na cabeça Acho que Mais do que no pé Porque na cabeça O cara tem que Tem que Explosão Tem que sair Tem que sair Você é um cara rápido Também Bom e rápido Um cara Acho que um pouquinho Mais novo que o Edivaldo De laço Jovem também Tem uma questão Eu vejo Você laçar É um cara Muito técnico Pra mim Muito técnico No sentido da técnica Do laço Não necessariamente De apresentar cavalo Você nunca Apresentou o cavalo já? Não Nunca foi muito Pra esse lado Mas eu digo assim Eu vejo A sua laçada É uma laçada Muito técnica No sentido de Todos os passos Vamos falar Reta Entrada de boi O giro sempre constante Sentado na cela Ajuda o cavalo Não é uma laçada Meio Muito bonita De ver a sua laçada Uma pergunta Corroborando com essa Você tem alguma Referência de laço? A gente conversou Lá atrás Eu acho que você vai falar Que a gente ensinou E além de que a gente ensinou Você tem alguma referência hoje? Ou já teve? Um fã Igual o Edvaldo falou Então a primeira referência sua Foi o Marcelo Lá Você teve essa referência de alguém? Então Quando eu comecei a laçar Eu comecei com o Ricardo Ricardo Mota Corredo, né? Isso Comecei com ele Ele me ensinou Bastante coisa Montei Muita cavalo com ele E aí Ele foi me ajudando Ia treinar Ele Ó É assim Faz assim Não é assim Que entra no boi E Os cavalos bons que ele tinha lá Ele Punha eu correr Faz assim Faz assim Toca o cavalo assim Então Isso aí me ajudou muito E uma vez Eu fui numa prova Com ele Logo que eu tava começando Tava o Edvaldo Bruno Pedrinho Marcelo Pepa Tales Tava todo mundo Tales daqui ou Tales lá? O Tales Os dois Os dois Tales Araújo E o Tales Miranda Então assim Via todos eles correrem Todos bons de laço E Pensei comigo Um dia eu vou ser igual a eles Quero ser igual a eles Quero ser bom igual a eles Mas quem te ensinou Então a referência sua boa Basicamente 100% Foi o Ricardo Foi o Ricardo Que laça demais Ele não sai muito Dali né Tava até comentando Não Não sai Fica mais lá Montando os cavalos Treinando Não vai muito em prova Eu sigo ele no Instagram Até quando a gente comentou Feito uma entrevista com você Há tempos atrás E você falou tal Tal Já te falei isso Ele é um cara também Que eu acho que O laço dele é muito técnico Aquele cara meio que assim Sempre do mesmo jeito Muito constante Muito constante Eu acho que Essa é a palavra ali Minas Gerais Você acabou De passar A liderança do ranking Isso Você ganhou o ranking em 2020 É isso? Isso Você começou a correr em 2018 Comecei em 2018 18 Como é que foi o primeiro ano? O primeiro ano Eu comecei a correr Já do meio do ano Para o final O mais entrosamento Foi adaptação E consegui ficar Em nono lugar Com poucas etapas Com poucas etapas Já deu certo Mas foi Difícil Porque As provas para lá Você entra na pista Todo mundo conversa Brinca ali Primeira vez que eu corri ETR Cheguei Todo mundo Cara fechado Sério E aquilo Para mim Foi uma novidade Muito grande O pessoal estava Eu mesmo Laçando Às vezes Eu cumprimento Todo mundo Às vezes eu passo Você está concentrado Tem gente que não consegue Durante a laçada A pessoa fica mais concentrada Depois é outra pessoa Assim No sentido de Coisar Aquilo ali Assim Falei Cara Mas o que eu estou fazendo Aqui Você ficou meio Recioso Eu fiquei meio Assim Falei Mas vamos lá Vamos ver E foi Foi misturando Acabou o ano Começou o outro Você correu a primeira etapa Com quem? A primeira etapa Eu corri com o Marquinho Moraes Marquinho Moraes De Rio Brilhante Onde ele está hoje? Acho que ele está lá Cuiabá Cuiabá Laça demais E aí você correu com ele Aí em 2019 Você correu de novo? Não Aí a primeira etapa Foi com ele Depois eu corri com o Dé Dé de Castro Aí eu ganhei o ano com o Dé Depois corri com o Pedrinho Em 2019 Isso Corri o ano inteiro com o Pedrinho Depois corri Com o Dé de novo Em 2019 Em 2019 Não Em 2019 Eu corri com o Pedrinho Com o Pedrinho Isso Em 2020 Corri com o Dé Foi o ano que eu ganhei É Na verdade foi a pandemia É Começou Ah Começou em 2019 Segurou em 2020 Aí você já começou a liderar E veio a pandemia Que praticamente não teve etapa Isso Você já Continuou a liderança Aí Vim correndo Corri com o Divaldo Um tempo também Mas aí já mais pra cá Já mais pra cá E agora Com o Toff Que já é o segundo ano O Toff Deu ano passado Você foi com ele também Com ele também Laça demais Até falei É um cara que eu acho Que laça Parecido com você O estilo né Porque tem muita Essa questão de estilo Você tá Você tá então No 18 Vai 19, 20, 21, 22 Quarto ano correndo TR Isso Então a primeira vez É Então Você ganhar Vai ser o segundo ano Que você vai ganhar Isso Segundo ano Hoje eu tava até falando Assim Quando eu comecei Não tinha ranking Não tinha nada Tal 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 Não tinha ranking Nada Não tinha nada assim Não tinha um ranking Tinha o campeão do ISAL Tinha o campeão Do Da BQM Tinha o campeão De uma prova importante Mas não tinha um ranking Hoje Tem o ranking E o principal Eu acho que o ranking É muito justo Hoje o cara Que tá mais laçando Cabeça no Brasil É o C E o cara Que tá mais laçando Pé É o C Bota aí Tem o Caio Proença Que tá laçando Mas É justo falar Antigamente Às vezes Acontece Quem ganhou O ISAL Que era uma prova importante Às vezes Não era o cara Que mais tava laçando Mas ganhou Quem que é o campeão Hoje é justo o ranking Você tá liderando O ranking de novo É o melhor pezeiro Tem Muitas Hoje Se acabar com o campeonato Você iria ganhar Qual que é seu Você tem um plano Você tem uma estratégia Pra manter essa liderança Não Cara Isso daí Tem uma expectativa Isso aí A gente não pode deixar de ir Não pode Não é Você vai na prova É Se a gente quer continuar No ranking Quer Ganhar Primeiro É Do campeonato Eu acho que A gente tem que pensar Não no primeiro A gente tem que pensar Em misturar Tá sempre Tá sempre Misturando Tá sempre indo E sempre misturando Porque Pra ficar mais perto Porque Onde Onde vai decidir Tudo mesmo É a top 15 É muito dinheiro É muito dinheiro Acho que a ideia É essa Trouxe um pouco Da questão americana De Não chegar Muito Às vezes acontece Igual o ano passado Rodrigo chegou um pouco Mais definido Mas tentar chegar Com mais emoção Possível No top 15 Chegar Entre os três No ranking Pra na top 15 Lá vai mudar Muita coisa E tem uma emoção Na top 15 O que eu quero dizer A PBR Eu acho que era assim A PBR Tinha um regulamento Que muitas vezes Chegava na etapa final Todo mundo já sabia Quem era o campeão Porque o cara Tava muito na frente E aí eles começaram A dar mais pontos Pra etapa final Pra conseguir Fazer com que Na etapa final Mudasse mais Eu acho que a ideia Da TRS É dar mais emoção Pro negócio Igual acontece Nos Estados Unidos E eu acho que é isso aí Hoje tá coladinho Você passou na última prova Eu acho Passei na penúltima Qual que foi a última? A Pauliceia A última foi a Pauliceia A penúltima foi a CPLD Você passou Passou uns 5,58 Na final Foi Ganhou 3 mil reais Passou nele Passei Você tá com 65,300 Eu acho E ele tá com 63 Alguma coisa Agora ele ganhou 1.700 Ele tá com 64 Tá muito colado Tá muito perto Muito colado Acho que é o que você falou É manter Continuar indo E não é laçar Pensando no ranking É laçar pensando Em misturar Não é agora A intenção não é agora Estar em primeiro Em primeiro Eu quero estar Lá na final Na top 15 Mas agora É pensar E misturar Acho que o laço É um esporte Que tem muito disso A gente olha É um esporte É um laço Cronômetro Eu tenho que pensar Em ser o mais rápido possível Todo mundo Quem as vezes não laça Ou tem que estar começando E todo profissional Que você vê É a mesma cabeça O cara que Igual vocês Que tá no nível alto Eu saio pra fazer Meu trabalho Meu serviço Tem um Acho que tem até Um checklist automático Nessa cabeça ali Eu vou sair do boi Procurar essa posição Na reta O boi vai virar Eu vou entrar Vou dar um giro no lombo Baixar a mão E você não pula o passo Se você pular o passo Você vai errar Então É fazer o do dia a dia O que treina em casa Pra chegar na prova E você fazer a mesma coisa Ganhou o primeiro Bom demais Mas Ficou em terceiro Segundo Laçou bem Tá ótimo Tá muito bom Misturou Tá bom demais Falando um pouquinho Dessa constância Também Indo pra cavalo Você montou Numa égua minha Aqui Olha que você montou Ela é meio lerdinha Vai tocando um pouquinho Pra trás É tudo questão De adaptação A gente vai soltar Depois alguns vídeos Uns takes E seis dois Você também montou Numa égua Que você nunca tinha montado Numa égua Nunca tinha montado Começaram a laçar Uma boiada ligeira Você também não conhecia Muita boiada Aí começou No final Depois de uns Cinco boi Começaram a riscar Começou a errar Mas depois Integrou E aí vai Na constância Pra ter constância Vou tentar Fazer essa pergunta Você responde Como você quiser Quantos por cento Que vale o animal Pra você ter essa constância Pra mim Vale uns 85% O animal É praticamente tudo Num nível desse aí Isso Você vê que A hora que você Entendeu o que a égua Fazia E ela entendeu O que você queria Você vê que a laçada Ficou muito mais Ficou mais fácil Laçar Não teve dificuldade Então Pra mim O animal é tudo Não há corrida Não há laçada Tudo Você também É um cara Que Sempre Arriscou muito Como você falou Mudou as provas Você se adaptou E foi atrás De buscar o que precisava Pra continuar Continuar laçando bem Continuar ganhando bem As provas E continuar indo bem Nas provas E resbalou Essa questão De cavalo Hoje a tropa sua Eu vejo Que é muito boa E como você falou Eu treino em casa Eu não taco quase nenhum boi É verdade isso O pessoal deve achar O Edvaldo ali Foi um 4 O Edvaldo Nossa, o Edvaldo tá laçando aí Em casa ele deve treinar Saindo uma rada do brete quase Como é que você treina em casa Como é que você Como é que você usa o seu cavalo Como é que é o seu planejamento Como é que você olha Pro cavalo de laço Eu penso Pra mim O brete Ele é 50% Da laçada Então enquanto Eu não tenho um bom animal Ali dentro De brete Se ele não Enquanto ele não tá manso E larga na minha mão Eu não consigo laçar bem Então eu tento sempre Tá Largando bem Pra lá fora A laçada ser confortável E eu sempre tento Levar meus animais no boi Porque chego na prova Eu não preocupo muito Se ele vai Continuar indo no boi Porque eu chego na prova Eu quero definir Quanto mais rápido A minha laçada Você vai arriscar Eu vou tentar laçar Vou arriscar sim Você vai Aí então assim Aí na prova Eu não tenho muito Aquele capricho De tá levando Meu animal no boi A não ser uma hora Que agora Tipo assim Minha média ficou Um segundo de frente Também não vou fazer loucura Aí agora Aí eu volto O meu chip Aí eu volto pra trás Aí eu pego meu animal Levo no boi Volto o chip ali atrás Volto pra trás Aí eu volto Levar no boi Com coisa que ele sabe Que tá fazendo em casa Porque tipo assim O que que acontece muito Os outros falam assim Ah o animal dele Não vai no boi Os animal que eu corro prova Pode ser qualquer um Os animal que eu corro prova Se eu falar assim Ah o Divaldo Preciso de um boi de 10 Vou fazer uma esteira lá Pra BQM Na hora que eu bater a perna Nos animal meu Eu vou Ela vai no boi Não vai Não vai me dar dificuldade Eu não vou ter dificuldade Igual Aconteceu em Brasília No terceiro boi A minha média Mais do Pedro Já tava um segundo de frente Um segundo de frente Nós pegamos o melhor boi Da boiada No fecha Falei Calbói Eu não vou largar Eu não vou largar bem Vou deixar ele sair Vou encostar E você resolve Daí assim eu fiz Os tempos nossos Era tudo cinco baixos Na filhação seis zero Eu não precisava né A média nossa Tava sobrando Aí chegamos na final Com essa também Com essa Com essa folga Com essa folga Aí entra onde Eu cobro muito De quem anda comigo Dos meninos que Inicia em casa É conhecer o boi Cara Se você tiver numa prova Só um corte Eu acho que ele é o cara Que mais marca boi do Brasil É que esse cara aqui Ele Eu tento Eu tento muito Pedro Porque é o seguinte Cara Se eu entro no brete Se eu sei o que o boi vai fazer Já me ajuda Você já planeja né Ele sendo duro Ou bom Já me ajuda Você já sabe o que vai fazer Você entendeu Aí o Pedro virou pra mim Falei Divaldo É o boizinho mais ligeiro Falei Calboi não é Falei Isso aí é o boi lento Que a hora que vira Tá ficando difícil Me laçar os pés É o boi lento Falei Calboi Então você falou Tá falado E assim eu fiz Pedi Aí eu dei uma ajeitada boa Na minha ego Pra não querer Sair antes Ajeitei Encaixei bem E pedi Deixei largar o boi Deixei o boi largar Lá fora mesmo E foi do jeito que eu Que tipo assim Queira ou não Você traça um plano Você tem um plano né Tem hora que lá na estrada Você tem que mudar ele Chega uma hora Dá errado Dá errado Mas aí Você tem que ter um plano Porque eu tracei o plano Ainda bem Graças a Deus Aconteceu O que eu Que eu imaginei mesmo Larguei bem Lacei o boi de cabo Virei bem E assim Tivemos a felicidade Que o Pedro laçou ele Numa hora Na hora Que tinha de laçar Que no próximo pulo Ele caiu É No próximo pulo Ele caiu Então assim Tem hora gente Que tem que ter O conjunto da obra Porque é o seguinte Eu corri Eu já corri com o Felipe Corro com o Pedro Então assim Eu corri com o Chifrinho Eu tento sempre Tentar conversar Com meus parceiros Tipo assim Para parceiros Esse boi faz isso Esse boi faz isso Eu não sei Para eles Se é o conforto Que eu tenho Mas eu sinto Mais confortável Para mim Eu acho que tem muito Tem muito isso De planejamento Eu vou falar A minha opinião Obviamente Mas Que é a minha opinião Mas antes Eu queria perguntar Isso para você Para ouvir Antes de eu falar A minha opinião Para não interferir na sua Ele falou uma palavra Uma coisa que Eu acho que Vale pensar muito Eu tracei um plano Eu tenho um plano E eu segui ele Essa definição Essa certeza Do que você vai fazer Essa Não dúvida Você não tem dúvida Você traçou um plano E vai seguir ele Você gosta de planejar A laçada? É igual o Divaldo falou Você começa com a cabeça No meio da prova Talvez esteja que mudar Então assim Não pode ser burro também De ficar Claro Ah está todo mundo Lançando boi de quatro O cinco não está entrando Você fica triando boi Eu acho que Igual Quando lacei com o Divaldo Lacei com o Dé Lacei com o Pedro Com o Toff Eu acho assim São parceiros muito bons Você pode Você confia Você sabe que vai virar né Você confia Assim Nos caras Então É Eu tento Assim Eu gosto de conversar Entendeu? Trocar essa ideia Trocar a ideia Não O que nós vamos ter que fazer Cara Ah o boi não dá condição De laçar rápido Vamos pegar ele Vamos trigar Vamos só pegar O Link falou uma vez Tem boi que você não vai conseguir Fazer um quatro Você não E você é um cara que Marca muito boi Eu acho que Eu vendo os profissionais Laçar E E vendo até Eu uso um exemplo Eu tenho um exemplo prático Por exemplo Um menino que Que acho que O Thales falou uma Uma vez Pro João Vítio Soares Ele falou assim Ô João Você tem noção Acho que ele nem percebeu a pergunta O Thales falou assim Ô João você tem noção O que você tá fazendo Que aconteceu aqui O quão importante vai ser Pra sua carreira No laço né Tipo ele Começar no meio do ano Ali ganhar uma ETR Já vem ganhando do Daniel E aquela disputa Não sei o que lá Aí eu Resumindo Eu acho que o João Não tinha noção E eu não tenho a noção Tira Um peso Das costas dele Do que o cara Que tá muito nervoso Ele fica Na nervosismo E o nervosismo Gera o que? O medo A dúvida E aí vai Você falou Eu tenho um plano Se eu tenho um plano Eu não tenho dúvida E quem tem dúvida Eu não laço né Se o cara levantar Ah não sei se eu vou tacar Mas é É o que eu Tipo assim O que acontece muito comigo Talvez assim Ah o Divaldo ganha muito ETR Mas eu não saio Eu não saio Planejando Em laçar Só rápido Eu saio Pra laçar o boi No meu primeiro ponto E como Eu consigo largar Largo bem E laço Na hora que eu chego Acaba que Meus tempos Vão sendo Mais rápido Você não busca o tempo Você busca Uma qualidade Nos movimentos Dentro daquilo que você planejou Isso E naturalmente Vem o tempo É igual O negócio Do planejamento Que eu falei pra você É igual Quando eu ganhei Com o Felipe Agora Na Etuiutaba Eu cheguei no Brete Meu parceiro Que é o fixo Tinha menor A hora que eu cheguei No Brete Eu não tinha pego Nenhuma bezerra boa Daquela Eu e o Felipe Falei né A bezerra é boa Ah era uma boiada Bem dura né Era um gadoberdinho Bem dura Bem dura mesmo Aí eu olhei A de trás Era uma grandona dura Eu olhei da frente Era uma cremosinha mesmo Eu falei Eu não vou arriscar Porque a de trás É muito dura Aí o que que acontece Eu precisando O que o Felipe Mais falou aqui É sobre somar Somar quer dizer o que Não só primeiro Mas pode ganhar Segundo, terceiro, quarto Ou quinto Então pra mim E pro Felipe O quinto É valioso Tá bom Entendeu Então eu entrei lá dentro E falei Vou sair Vou largar bem E laçar confortável Pro Felipe Dar uma lançada boa Cara Lacei ela tão confortável Que a hora que eu vim no pito Eu não consegui Dar a volta completa E aí eu demorei Um pouco a dobrar ela Mas aí o que que acontece A vantagem de correr Com um cara Que joga no seu time E sabe o que tá acontecendo A hora que o Felipe Sentiu que ela pulou Um pouco pra frente Ele chegou e definiu A laçada Chegou laçando Já chegou e definiu A laçada Laçamos um cinco Sem Sem fazer loucura nenhuma Aí o que que aconteceu Aí jogamos a responsabilidade É igual aqui Se for ver Que laçaram os par de boi Muito confortável Aí jogamos a responsabilidade Pra quem tava em primeiro Como se diz Hora nenhuma Eu queria que o Pedro Eu queria que o Pedro Errasse Mas acabou Acabou Aí o Pedro Teve infelicidade E laçou a mão do cavalo Aí eu ganhei a prova Com o Felipe Então assim Tem hora Ah se eu saio naquela Bezerra boa A bezerra é boa Agora eu vou laçar um quatro Nela E sair e erra Ou dar uma barreira Me arriscando ali Ela me leva Então tipo assim Lá tava difícil laçar É Tava difícil laçar Então não tava fácil laçar Eu acho que foi uma das guardas Mais duras que eu já vi DTR E se não for a mais Se não for a mais dura Porque eu falo assim Lá não foi bolinho Ah todo mundo Fulano nasceu bem O ciclano nasceu bem Não Fala assim cara Foi difícil Foi difícil Foi difícil Foi surrado Mas eu falo assim ó Se o cara ler Ler a prova E ler o gado Ele vai sobressair na frente Eu vejo que a tropa toda sua Com essa égua aqui Você correu na minha égua aqui Se você passar uns três meses Com ela lá Eu não sei se nem se você Você É natural Seu Ou é o seu objetivo Mas O jeito de você laçar Ajuda muito o cavalo Eu acho que o cavalo Foi a prova viva disso aí né E ele Como você falou Muito ligeiro de reta E tudo mais Aliás até uma das perguntas Que fizeram Que vale a pena perguntar O pessoal falou muito de Você falou da reta E o pessoal perguntou ali Deve ter umas Várias perguntas que fizeram ali Pra fazer pra vocês tal Mas geralmente o pessoal Quer saber da parte técnica Que é uma diquinha ali Outra né Falando de reta Ah como é que ele faz na reta Como é que ele quer na reta O que ele pensa na reta ali do boi Pra mim uma das melhores retas Seria do ridículo O que você busca na reta Como é que você quer uma reta Como é que você quer uma reta boa Eu tento sair bem Eu tento sair bem na barreira E tento sempre colocar o focinho da minha ego Na garupa do boi Esse é o objetivo Esse é o meu objetivo E assisto a laçada do cabeceiro Você gira na reta? Às vezes sim Às vezes quando a corda do cabeceiro Pega no boi Mas às vezes Eu giro sim Já sai girando Talvez giro depois Não tem muito lugar certo Não tem muito É mais a questão E focinho do cavalo Na bunda do boi E a distância de lado Que você gosta de trabalhar? 1,5m 2m no máximo Mais colado Isso Teoricamente né Mais colado Rapaz Você tinha que apresentar Cavalo na técnica Não Você tinha que apresentar Porque ele é um cara Que eu falei Ele lá A laçada sua é muito técnica Eu acho É diferente por exemplo Você pega O João Vítio Soares Laça demais É um cara que não tem nem o que falar Mas a laçada não é tão bonita A laçada dele é muito fluida Sabe Não tinha que apresentar Não quer apresentar? Dá pra fazer inscrição ainda Edivaldo Você é um cara Que tem uma carreira De muitos anos É o recordista Hoje A gente falou Você é o recordista De Vela da Terra Sim O campeonato Você ganhou Uma ou duas vezes? Duas Em 2020 E 18 E 18 18 você ganhou com quem? Quem ganhou no pé? O Pedro Pedro Borges Mas você correu com o chifrinho Não era? Correu com o chifrinho Com o chifrinho Falando um pouco de cavalo Vamos falar dos cavalos de hoje primeiro Tem dois animais Por que você tem dois animais? Qual que é as características Que você acha que Que você busca Num bom animal de cabeça? Eu tenho a puta nova Que é a Lazan Que Como eu tava A berrante Tava em tratamento Ela machucou Chegou a machucar? Ela não tinha voltado Ela tava em tratamento Aí E eu comecei a correr Eu corri Corri num galimbai do Cisco Aí vim tentando adaptar Encontrar um calo bom Aí Até o Luiz Felipe O pai dele Mandou essa ego pra casa Pra treinar E aí Eu Lá no Jataí Eu fui pra fazer a ajuda Aí Até o Bodinho Tava em casa lá E eu falei Ô Bodinho Que que nós tem aí Pra mim na ETR Até nós rir Porque eu não tinha O cavalo pra ir Não tinha nem cavalo Não, não tinha Aí ele falou Divaldo a puta Tá Tá indo bem Falei Mas você acha Que dá pra me romper Lá na ETR Falei Não, vai romper De boa Falei Então eu falo o seguinte Manda Vou mandar ela mesmo Brasa Foi E aí assim Era no quente Que eu tava Na correria Não tava tendo tempo Muito de estar em casa Falei Não, então manda ela mesmo Essa aí mesmo E aí Rapaz Mandou a puta Aí Como se diz Assim Eu também Já peguei Já corri ETR Falei Eu vou fazer umas ajudas Que era prova técnica Falei Eu vou fazer umas ajudas Pra me ver Como tá a ego Já ajudou demais Pra você interagir Na prova Aí eu peguei No primeiro dia Corri 10 boi nela A ego mansinha E nos bois Tudo Lacei os bois Tudo bem Beleza Aí na primeira etapa Da ETR Cara A ego Trabalhou perfeito Como todo novo cavalo Demorando só um pouco A virar os bois Mas Como se diz A gente vai se ajeitando Vai se adaptando Aí teve bom Eu ganhei Com o Caio na cana Aí A ego já Provou Que era um bom animal Aí Beleza No outro dia Eu falei Pro meu Pra mim Falei Ó Arrei a ego Lasanha de novo Vou na ajuda de novo Será que vai no boi Falei Vai Será que vai no boi Na ajuda de novo Fiz mais 10 ajudas Falei Agora solta Pra correr a outra etapa E aí Rapaz Na segunda etapa Comecei bem Falei Falei Bem 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 Aí cheguei Pra fechar Era só Tipo assim Era A gente Conversou De pisar no freio E fazer o arroz Com feijão Eu fui Empaletei o boi Eu tinha Carregando a melhor Com o Robledo Eu empaletei o boi Só que aí No que eu empaletei No que eu desempaletei O Robledo Não prestou atenção No que tava acontecendo Não viu Acho que Na gana da laçada Aí ele não esperou Mudar a trajetória Do boi Talvez Se ele deixou mudar A trajetória De nós laça Porque a prova Ganhou Com o boi de um pé Nossa Ah lá em Já tá aí Já tá aí Aí foi aonde Essa puta Iniciou a carreira Que Que assim Tá dando muito certo Um animal que vem Me ajudando bastante E também aí Graças a Deus A égua castanha Voltou Eu fui O que aconteceu com ela? Ela teve Um tendão Do pé esquerdo Até aí O Foi Eu levei pro Alfredo O Alfredo foi de Valde Vamos ter que operar a égua Chegou lá Ele fez o tratamento Foi de Valde A égua não vai gastar de operar A égua ficou zera Vai ir Só dar repouso Depois você volta ela Agora voltou normal Tá correndo as provas Tudo Tá zera Zera Ela tá aí? Eu vou nela amanhã Até hoje Hoje eu falo assim Eu tô na minha melhor fase De animal de cabeça Hoje eu tenho E tem uma puta nova Que tá chegando Que é o Que eu tô mais usando Lá no Goiás Que a berrante fica aqui A lasanha fica lá Fica aonde aqui? Ela fica com o Pedro Com o Pedrinho Aqui? Lá com o Pedro em Minas Em Minas Aí ele leva para as provas Para mim Aí Fica essa aqui E eu tenho uma puta Que agora começou A deslanchar Até eu tenho Como se diz Tenho apostado muito nela Um animal muito bom Então hoje eu tô Na minha melhor fase De animal De cabeça Eu tenho três animais Que pra mim Eu não vou dizer Vamos dizer assim Cada um tem um gosto Cada um tem um gosto Então hoje eu tô em três animais Que pra mim Eu tô Confortável A castanha Voltou Eu fui em Itu e Itaba Ganhei Ganhei ETR Misturei na ETR nela Voltou bem Só que é um animal Que não pode ficar parado Ele é muito forte E assim Explosivo Eu senti um pouco Dificuldade de laçar nela Porque eu tava muito adaptado Na lasanha A lasanha tava muito encaixadinha Mas assim Aí o que é que eu falo A lasanha é uma égua de cinco anos É mais nova É uma égua de cinco anos Então até o que eu falei Pro Luiz Felipe E o pai dele Talvez assim Eles ficavam um pouco chateados Não tá carregando Tanto a égua Aí eu expliquei pra eles Falei ó É um animal novo Um animal que se qualquer coisa Espanar Se der um probleminha É um animal muito novo Aí ele falou Não Você tá certo Aí eu voltei a usar a castanha Então assim Eu e ela Nós não Não se encaixou De novo Mas agora Como se diz A gente vem Tentando me arrumar Pra laçar Nessas três egos E pegar o jeito De laçar Nessas três egos E ter a mesma laçada Entendeu Eu acho que tem muito Isso de encaixe Eu tava falando Se O exemplo Eu acho que talvez Maior de encaixe Que eu não sei Se a gente vai postar O treino inteiro Ou talvez uns takes Mas fiquem sabendo Que a gente começou O treino aqui Eu falei Edvaldo Vamos pegar Falei pros dois Vamos pegar Laçar um cinco boi normal Até pra vocês Conhecerem os animais Depois Senta a marreta E tal Aí a gente vai vendo Aí eles laçaram O cinco boi normal Levando Laçaram os cinco boi E aí depois Sentaram a marreta E tal Aí o Edvaldo Errou um O Felipinho Errou outro Aí eles continuaram Treinando E aí começou o encaixe Eu acho que Isso aí É um ponto importante Porque cavalo O nego fala Esse cavalo é bom Essa égua é boa Mas o encaixe Acho que é mais Importante Até do que a qualidade Você falou assim É uma égua Eu falei pra você É uma égua Meio lerda Mas você foi Ela entendeu O que você queria O encaixe Acho que é muito importante Adaptar Essa integração E às vezes demora Você vê profissional Aí o cara Laçador Sete boi O cara Vende um cavalo Fica três Quatro meses Às vezes Mistura Mas não é a mesma coisa Eu falei assim Eu senti muito A diferença da lasanha Pra castanha A lasanha Ela é muito fiel Muito fiel A castanha É também Só que porém Ela é fiel Quando eu levo no boi Agora se eu largar E armar Pra laçar Ela é forte Ela é tudo Intenso Parece O dela Ela faz com força Então assim Por isso que eu já largo Forte e laço Aí eu mais Ela vai encaixando Vai encaixando Só que o que que acontece O que que eu te falei Eu não tô treinando Não tô conseguindo treinar Então eu tô um pouco Lento pra ela Eu tinha que tá Mais bem treinado Eu e ela O conjunto Se o Edival Tá lento pra ela Eu tô Eu tô imaginando Quem Quem que vai tá Mas é a verdade É igual eu falo assim Até o Pedro Agora tá montando Eu falei Pedro Pode treinar Aí na última TR Que eu corri nela Eu já senti ela mais Mais debaixo de mim Mais encaixada Essa Essa que eu vou nela de novo Ela já vai tá mais encaixada Porque Eu falei pra ele Pode treinar Nela Duas, três dias na semana Pra ela ficar Pra ela acalmar Pra ela acalmar mais Então assim Tá mais montada O papel dela Você sabe qual que é? Não sei te falar não Pedro Mas tem papel Tem É por papel É música Diamond O nome dela Depois Rapidamente A gente vai Faz uma busca Na internet O encaixe É muito importante Agora eu vou falar Um pouco De encaixe Eu acho assim O cavalo Na minha opinião Acho que o maior encaixe O encaixe mais importante No laço É o do cavalo Com o cavaleiro Você vê O laçador Que tá ganhando prêmio Encaixado Cavalo Com o cavaleiro Mas Acho que o encaixe Tão importante Tão importante O segundo encaixe Mais importante E Principalmente No nível profissional É os parceiros Isso Você falou que tá correndo Com o tough Isso Já tem Dois anos Você não treina muito Com o tough Certo? Porque vocês moram longe Vocês correm prova Você tem um plano De encaixe No sentido assim O tough É um cara Que laça mais ligeiro Eu vou tentar Triar mais O tough É um cara Que laça mais na frente Eu vou tentar Arriscar mais Você acha que tem Muito desse encaixe Essa conversa Que ele falou Mas Esse encaixe De planejamento E você E o principal Na verdade A pergunta é Ao longo do tempo Você acha que Isso vai fazendo Muita diferença Do encaixe de você Laçar com o tough As primeiras provas Foi de um jeito Tá melhorando? Vai melhorando? Mesmo no nível profissional? Vai, vai melhorando sim Porque A gente sempre conversa Eu sempre Ele fala pra mim Fala Ó A hora que eu não conseguir Laçar mais perto Você tenta diminuir o tempo Quando ele laça mais rápido Pega mais rápido Eu não Eu não Eu não laço rápido Você vai e dá uma Eu já passo a cor No lombo do boi Espero virar Pra mim pegar Dá uma atleadinha É Mas assim O entrosamento Da dupla É muito bom Isso daí Não tem nem o que falar Você conhece a pessoa Você conhece Você vai sabendo O que ele vai fazer Você já sabe O que ele vai fazer E ele sabe O que você vai fazer O boi dele vai virar Você sabe como entrar Eu acho que Isso aí é muito importante No nível profissional Antigamente E nos Estados Unidos Tem mais ainda Porque nos Estados Unidos O cara corre literalmente Só com o parceiro O ano inteiro Geralmente E eu acho que antigamente Tinha época da federação Ainda também E eu vejo muito isso Quando o nível Começa a afinar demais Porque é o que você falou Você ganha Por causa de um Um detalhe Um detalhezinho Que você ganha E aí esse encaixe Vira cada vez mais importante Falei de encaixe E eu falei com o Pedro de Emborge Pedro de Emborge Pedro, você laçou Você laça demais Pé de boi Ganhou Já ganhou ETR em um ano Eu pensei comigo E falei pra ele Você começou a laçar a cabeça Porque você quer Tentar ser campeão Nos dois No sentido de assim O cara já foi campeão Do ETR Na cabeça No pé E quero ser também Na cabeça Pro Pedro Tem isso aí também Mas acho que o principal Que a gente tava falando ali Falta cabeceiro De nível alto Acho que de quatro boi Pra cima Falta cabeceiro E como falta cabeceiro E alguns às vezes Não conseguem acompanhar Às vezes Ou porque o cara Não mexe com isso Não consegue fazer Eu sinto falta De ter uma dupla Que eu encaixe Pra eu laçar pé Por isso que eu fui pra cabeça Porque na cabeça Como tem mais pezeiro E eu acabei Deixando certo com o Luiz Ou tem sobra mais pezeiro Eu consigo pegar uma dupla Que vai acompanhar E eu consigo ter esse encaixe Na cabeça E no pé Mesmo eu Fico com dificuldade De arrumar um cabeceiro Pra correr toda etapa Com o mesmo cabeceiro E eu gosto de correr Sempre com o mesmo Porque tem um encaixe E aí a hora que Acho que a primeira prova Que vocês correram junto Esse ano Ou ano passado Não lembro Falei rapaz Ele encaixou com a mão Ele achou o encaixe dele Eu pensei comigo O que ele tinha falado Vocês encaixam demais Você gosta muito Dessa questão De laçar junto Do encaixe Hoje com o Pedrinho Borja Não sei se você teve Mais outros parceiros Que você correu firme Ao longo da sua carreira No ano que você O chifrinho Com certeza Você falou que você gosta De conversar Hoje você acha Que você está bem encaixado Com o Pedrinho? Cara Tipo assim O conjunto é muito bom É igual Eu falo assim Eu cheguei Numa fase Que Graças a Deus Eu consigo correr Com bons profissionais Eu não vou dizer Para você Pedro Ah o Pedro O Pedro O Pedro Borja É o melhor Não Cara Eu digo São bons profissionais Eu corri com o Felipe Deu resultado Eu corri Com o chifrinho Deu resultado Eu comecei A correr com o Daniel Nós corremos Duas etapas Duas ou três etapas Junto Ganhamos uma Eu corri com o Lucas Que eu trabalhei com o Lucas Um ano A gente conseguimos ganhar Ganharam uma também Ganhamos uma Então tipo assim Eu acho Tipo assim A gente encaixa Muito Mas Os caras que eu corro São muito bons Profissionais Muito laçador São muito Então tipo assim Eu tento As minhas laçadas Eu não laço Só pra mim Eu falo muito É em dupla Eu falo muito Que se a dupla Não for boa O cabeceiro Não resolve Se o pezeiro É bom E o cabeceiro Não ajudar É o conjunto Da obra Porque eu falo assim Nós temos uma dupla Aí Que pra mim Eu tenho Eu tenho como referência Eu vou falar O conjunto da dupla Que é pra mim Uma dupla Que mais deu certo Que é Rodrigo E Tales Araújo Esses dois caras Eles tem uma Conexão muito forte Construíram Tem hora que É o que o Felipe Acabou de falar Do tough Tem hora que o Rodrigo Perde um pouco A largada A hora que vira Que não Eles viram um cinco Porque o Tales Viu o que vai acontecer Um pouco mais na frente Ele já se preparou Ele já se prepara Pra ajudar o cabeceiro Então eu digo assim Eu e o Pedro Corremos A gente já Pegamos muito sorteio E a gente sempre Conversou muito Quando ele ganhou Um carro Lá no Ricardinho Eu cheguei E foi o parceiro Porque você não Volta laçar a pé Ser um cara Diferente no pé Não estou dizendo Que ele não laça bem a cabeça Mas no pé É uma referência E ele começou Nós ganhamos Nós fomos no congresso Ganhamos o congresso Ganhamos o ITR Ganhamos a aberta Dentro do Taba Isso tem 60 dias Começamos a correr Correr junto E assim Eu converso bastante Eu acho que vocês Hoje de encaixe É a dupla mais encaixada Hoje Eu olhando Laçar A dupla mais encaixada Hoje Por natureza Não é um negócio Planejado O estilo seu De laçar Cabeça E o estilo dele De laçar pé Eu acho que é a dupla Que mais encaixa Deu certo Deu certo O Thales O Rodriguinho Hoje está correndo menos Eles são encaixados Mas primeiro Que eles não estão correndo Quase mais juntos Acho que hoje O Daniel está correndo Com o Rodriguinho Que está trabalhando lá Mas eu acho assim O Thales e o Rodriguinho Foi um encaixe Construído Eles foram conversando São 10 anos Que praticamente Eles correm juntos O seu Fernão É o técnico Sempre ajeitando Ajeitando Mas o estilo de vocês Acho que foi natural Ali né As laçadas São muito parecidas É O pensamento Ele pensa Meio junto comigo Muito junto com você Meio junto comigo Até na Tua e o Taba Eu comentei com os meninos Rapaz Ele puxando minha orelha Parceiro Vira esses boi mais rápido Carrega esses boi Fechou de fora um negócio Parceiro Não está dando de carregar não Estou fazendo de tudo aqui Para o treino parar aí Mas não está fácil Não está fácil Não está fácil Pista pesada Mas ele conversa muito Mas ele conversa muito De laçada De cavalo Para nós Se encaixar Aí até eu falei Para ele Aí eu brinquei Se vira aí Pega mais rápido É atrás Está difícil aqui na frente Agora é com você Está difícil aqui na frente Aí na prova aberta Nós fomos ganhar uma aberta Ainda ganhou a aberta Ah teve a aberta Entendeu aí Falei Está vendo aí Se nós não Não resolveu ir atrás Eu não dou conta também não Só que assim Cara Tem aquela coisa gostosa De tipo assim Eu acho que você tem que ter a liberdade De conversar com o seu parceiro Eu não falei para ele Para denegrir ele Mas sim Para ele ver Que lá estava difícil Onde eu estava Eu não estou conseguindo Nesse momento Onde eu estava Não estava fácil O Felipe O Felipe também laçou lá Pé O Bruno laçou pé lá Cara Não estava fácil Laçar pé Nem pé Nem cabeça Nem cabeça Então ele falando O parceiro Os bois estão meio que brecando Não deixa brecar Eu falei Parceiro Não está dando para carregar Tem que ter um CBT Não está dando para carregar As negonas Então assim Estava difícil Mas é o que eu falo Eu e ele Tenho a liberdade De trocar essa ideia Um com o outro E vai E eu falo assim Que a gente vai evoluir Muito junto Eu acho que O encar Como você falou Pouco tempo correndo junto Já está encaixado Porque é um encaixe natural E o Pedrinho Como você falou Laça muito pé E eu vou falar para você Aí que vai do encaixe Ele laça Pé e cabeça Você laça Cabeça e pé também Quanto? Cinco bois no pé? Cinco Cinco no pé também Se for ver o handicap Eu acho que igual Só que invertido Na cabeça nem tanto Mas o jeito dele laçar pé E o estilo de você laçar pé Eu acho que é parecido Ih, você é doido Eu falo o que é Eu sou ruim demais no pé Ah, é ruim cinco bois no pé Não, eu digo assim Um jeito Que é um jeito muito É agressivo Não é nem agressivo É muito natural Você vê que não é forçado Um giro Um giro que ele fica Forçando postura Forçando inverter giro Forçando Ele vem Os dois vem E laça No ponto ali Num jeito Simples Simples Acho que é isso sim Simplicidade Com qualidade Se eu falar pra você Eu vejo você laçar pé Você já pensou em correr pé na ET? É sonho Eu tenho um sonho de correr Até tipo assim Eu corri seis meses Mas eu falava pra você Chegou a correr terra no pé? Eu corri Na época que eu trabalhei Em 2018 Ah, eu não tava correndo Em 2018 eu corri Em 2016, 17, 18 16 a 19 Eu praticamente não corri Em 2018 eu corri seis meses no pé E aí eu passei pra cabeça Foi o momento que eu ganhei laçando cabeça Cabeça Aí eu fiquei no pé seis meses Aí o Caio Eu trabalhava com o Caio Eu falei Ele tinha comprado uma tropa boa de pé Boa mesmo de pé Caio? Caio da Bahia Sei, sei E aí rapaz Um dia nós assamos uma carne Lá no chifrinho E assim Aí eu peguei amizade Com o chifrinho nessa época Nós tomando uma cerveja Lá e produzindo o chifrinho Falou Rapaz, um cara igual você Tinha que laçar a cabeça Eu falei Então corre comigo Nós bebendo uma cerveja Conversa de churrasco lá Falei Não, então vamos correr juntos Ele falou Tá feito Aí deixou certo Rapaz, do nada Falei Tá feito Ele falou Tá feito E eu tinha E eu fui comprar um cavalo Que foi na época Eu comprei o Calubão Que era o Mico Aí na outra semana Eu já liguei Eu falei Parceiro Já tô abandonando o pé E aí Vamos Ele falou Não, peraí Aí eu não podia abandonar Que era o Gabriel Lima Que eu tava correndo com ele No pé É Aí eu falei Parceiro Pode correr o resto do ano O Caio vai bancar você O resto do ano Aí pode Ele tá outro Só que eu vou voltar a laçar a cabeça Aí foi onde eu voltei A laçar a cabeça E com o parceiro Com o chifrinho Aí eu voltei a correr com o chifrinho Aí eu comecei a correr com ele E eu acho que o chifrinho Até então Acho que esse foi o primeiro ano Que ele acompanhou um pouco mais a ETR Isso Então eu acho que Não sei se tinha corrido a etapa Mas nunca tinha acompanhado muito Primeira etapa que eu corri Foi em 2020 E é um cara que Como você falou Vocês conversavam muito também E tinha muito disso aí Mas o chifrinho é um cara muito cabeça Ele ajuda muito a gente O ano que eu corri com ele Me deu muita maturidade Então assim Eu era muito Cabeça quente Eu não pensava Você era quantos bois já? Já era 6 bois 2018? Você era 6 bois Já era 6 bois 6 ou 5 bois Então assim Mas laçava Mas laçava Saia pra resolver logo Não tinha Porque a gente talvez Dá uma pensada Não, agora não Agora eu vou dar um giro a mais Não Aí ele vinha O chifrinho vinha Aí vinha conversando Aí acabou que a dupla Deu muito certo A gente ganhou bastante prova junto Eu lembro A gente ganhou bastante prova junto O chifrinho Eu acho que é um dos caras Mais técnicos Assim E como você falou Ele conseguiu Porque o cara que é técnico Principalmente Ele tem uma Ele tem Ele tem a teoria muito boa A hora que aperta Ele resolve também E você viu o que aconteceu No ano passado ele ganhou Filipinho Cunha Muito obrigado Pela disponibilidade Pelo bate-papo Edivaldo Martins Martins Gomes Isso Muito obrigado pelo bate-papo Eu que agradeço Os dois aqui Líderes do ranking Vamos Vamos postar aí pra vocês Muito obrigado pelo bate-papo E Deus quiser Torcer pra vocês Manter a liderança No final do ano Amém Lá no Top 15 A gente tá entrevistando Os campeões de novo Forte abraço Gente